E aí pessoal, você que é fã de futebol, vou mostrar pra vocês as camisetas de time que eu tenho galera Vou mostrar algumas delas, algumas eu não achei, então fica pra parte 2 Vou mostrar algumas, a maioria eu vou mostrar pra vocês aqui na parte 1 galera Vamos lá então, vamos começar com essa aqui do Palmeiras Essa daqui acho que todo mundo deve lembrar, olha essa cor galera Verde-limão, não sei se você lembra dessa época que o Palmeiras usava verde-limão Não tem número, não tem nada Camiseta do Palmeiras oficial Essa é uma delas, vamos lá mostrar outras Algumas você já deve ter visto em alguns vídeos anteriores Essa daqui por exemplo, acho que você já deve ter visto em uma das capas dos meus vídeos Camiseta do Manchester United galera, número 7 Tá saindo um pouco o número aqui, tá sem nome Foi bem na época que o Cristiano Ronaldo foi pro Real Madrid Então eu preferi pegar sem nome né, porque muda direto Então pelo menos o número fica Ó, Manchester United, bem bonita a camiseta Eu gostei bastante Outro time brasileiro galera Olha essa camisa do Flamengo galera E olha de quem que era na época Não sei se você lembra muito tempo atrás Mas Adriano é o imperador galera Tá vendo, bem bonita também O time do Flamengo, pra quem é flamendista aí Acho que deve ter gostado dessa camisa Aqui tem outra camiseta do time do Palmeiras galera Manga, manga comprida Não sei se vocês estão vendo bem aí Manga comprida Samsung Na época do Kleber, gladiador Tá vendo hein Bem bonita também essa camiseta Pra você que é palmeirense Pra você que é palmeirense Acho que você vai gostar Você deve estar gostando né Essa daqui galera Eu gosto bastante também Do Real Madrid Manga comprida Bem bonita a camiseta Muito bonita E olha galera É do Cristiano Ronaldo Na época que o Raul Usava o número 7 Não sei se vocês lembram Não é do Ronaldo Fenômeno É sim da época do Cristiano Ronaldo mesmo Isso aqui é do Cristiano Ronaldo Na época ele estava usando o 9 Assim que ele chegou no Real Madrid E a última Que eu acho que é a mais Que vocês devem mais conhecer Aqui no canal Muzuca Games Que é essa aqui Do Milan Camiseta branca do Milan Sem nome Sem número Sem nada Camiseta oficial do Milan Bem bonita Eu gosto bastante dessa aqui A gola dela é bem bonita Que eu gosto bastante E essas daqui São algumas que eu queria mostrar pra vocês Se eu achar as outras Eu faço o vídeo parte 2 E trago pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo um pouco diferente Aqui no canal Muzuca Games Deixe o like Seu joinha Também fale nos comentários Quais camisetas você tem De quais times Que eu respondo a todos vocês Assim que possível Muito obrigado É nóis Não é inscrito Então inscreva-se Aqui tem várias notícias No mundo dos games E do futebol Para vocês Muito obrigado a todos vocês É nóis Valeu Fui